Anta, o que você quer dizer para o meu pó de selfie? Nada, não temos nada a declarar, está muito bom, nada a dizer. Caramba, a blusa da Sandra está da mesma coisa. Aí, tia, aí, tia, está gravando. Nós estamos aqui numa tarde de domingo, maravilhosa, com um pé de peito amarelo, a família quase toda a gente. Queremos enrar, estamos muito felizes aqui, essa sombra maravilha. Esse é o famoso madeira de selfie. Tira uma foto da gente ali com medo, fingindo que está com medo. Vamos lá, vamos, tia. Fica lindo, Lucas, bem escondido. O que foi, tio? Está gravando, é? Meu Deus do céu, eu não posso aparecer, eu tenho o próprio canal. É o seguinte, olha, vou explicar, tio. Olha, gente, esse daqui é o verdadeiro pau de paripiranga. Uau, gente, se inscreve no meu canal, que é de kawaii. Esse é mais moderno, custou zero reais. Custou zero reais. Ô, Rebeca, ninguém quer se inscrever no teu canal. Ô, já vai. Foda, quem quiser, escreve. Olha o palavrão, moça. É. Você é muito palavreada. Enquanto o meu está...